Com o Vácevic, eleito diversas vezes o melhor guarda-redes da Liga Placa, foi impedido pela FIFA de representar a seleção da Sérvia. Nascido em Banjaluka, o gigante dos Balcãs do 1,92m de altura e dupla nacionalidade, Bosnia e Sérvia começou a jogar futebol no clube da sua cidade. O Zelenitsar, até com 17 anos, passou a fazer parte da formação do Sarajevo, localizado a mais de 200km de distância da sua casa. Com o Vácevic, passou logo a fazer parte da equipa da Sub-19 e ao fim de 2 anos foi emprestado por 6 meses ao Sloboda, onde se estreou na 1ª Liga Bosnia com apenas 19 anos. De regressa ao Sarajevo, passou logo a ser titular absoluto e nos 3 anos seguintes venceu 2 campeonatos, 2 taças e assumiu a titularidade na seleção Sub-21 da Bosnia. Aos 23 anos, foi vendido ao Rakov da Polónia e fez a sua estreia pelo clube logo no primeiro jogo da época, vencendo a Supertaça. Em 3 anos, foi eleito 2 vezes o melhor guarda-redes da Liga e venceu 1 campeonato, 1 taça e 2 Supertaça. No início de 2023, depois de falhar a estreia pela Seleção A da Bosnia, apesar de ter sido convocado várias vezes, aceitou representar a seleção da Sérvia. Mas devido às regras da FIFA e à data de dimensão do seu passaporte de Sérvia, acabou por ser em pedido. No mesmo ano, defrontou o Sporting por duas ocasiões na Liga Europa, o que aumentou ainda mais o objetivo de contratar com o Vasevich.